Galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um conteúdo top de operações, mais um vídeo aqui pro canal, né? E no vídeo de hoje, vamos lá, vamos fazer aqui algumas operações, né? Já falei várias vezes, mas é isso, tá? Vamos fazer aqui algumas operações hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo com amigos, tá bom? Se você me ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos como esse, beleza? Então é isso, bora pro vídeo, vamos lá. Vamos pras nossas operações aqui de hoje, né? Vamos ver aqui, como é que tá esse gráfico, o que a gente pode fazer, né? Vamos ver aqui. Beleza, beleza. Olha só, o preço tá fazendo aqui, ó, eu vou pegar uma compra aqui, tá? Porque, ó, o preço ele parou aqui no posicionamento, certo? Fez aqui uma dupla posição e como a gente tem essa posição aqui de defesa, ó, sem nova baixa, né? A gente só tem o primeiro registro aqui também, então a gente pode ter uma leitura de compra aqui. Tá? Vamos ver aqui essa vela, como é que ela vai finalizar. Minha leitura aqui foi básica, né? Muito básica mesmo. Primeiro registro, apenas, né? Aqui, lote de compra. Primeiro registro, dupla posição, não fez uma nova baixa, sem romper a defesa. Então aqui o preço tem que subir, né? Tem que se manter de alta aí, beleza? Vamos ver como é que termina essa vela. Vamos ver como é que vai ser o nosso resultado aí nessa operação. Olha só. Show de bolas. Show de bola, show de bola. Agora eu vou de compra aqui de novo, né? Aqui o preço fez um fundo duplo aqui, ó. Fez um fundinho duplo. Fez uma dupla posição e rompeu pra cima o preço aqui conectando com esse lote. Né? Então aqui pra mim o preço tem que subir, né? Tem que se manter de alta aí. Tá? Vamos ver como é que vai terminar essa vela aí, ó. Olha só. Aqui também foi uma entrada básica, né? Vou explicar novamente, tá? Vou explicar novamente de novo. Fundo duplo, né? Dois fundos na mesma zona. Aí aqui eu tenho o primeiro registro. Reversão. Primeiro registro. Dupla posição. Não fez uma nova baixa. Certo? Como não fez uma nova baixa e o preço rompe aqui pra cima, né? Rompe o lote, rompe a dupla posição, rompe tudo. Eu tenho leitura de continuação do movimento. Entendeu? Ele vai ter que dar continuação aí. Além da conexão que ele fez com esse lote, né? Então aí é uma compra muito, muito boa. Beleza? Show de bola. Show de bola mesmo. Vamos lá. Gente, se você tem interesse em ter mais conteúdos meus diariamente, se você tem interesse em receber conteúdos meus diariamente, me segue lá no meu Instagram, tá bom? Arroba ao beijo de sucesso. Lá tem muito, muito conteúdo top pra vocês, tá bom? Então, se você tem, se você acha, né? Que aqui no YouTube não é o suficiente, você pode assistir lá no meu Instagram, nos meus stories, tá? Todos os dias eu posto minhas operações. E também nos reels, né? Nos vídeos curtos, eu posto as minhas operações também, né? Que eu faço pelo celular, tá bom? Então, assiste lá pra você receber, né? Aprender mais conteúdos, né? Conteúdos que eu não passo aqui, inclusive. Eu trago lá o meu Instagram, tá bom? Então, me segue lá. Arroba ao beijo de sucesso, tá passando aqui no cantinho da tela. E se você também tem interesse em participar do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Lá tem muita coisa bacana também, né? Muito conteúdo top, muita coisa rolando. E se você tem interesse em participar, entra lá, tá bom? O link está na descrição. Lá tem uma postida 100% grátis que você vai receber, né? Que você vai receber na hora que você entra no grupo, beleza? Então, entra lá. Olha só. Vamos ver essa vela aqui. Essa vela aqui também poderia ser uma compra, tá? Porque ela rompe aqui, ó, a vela de força. E ela fica entre o pavio e o corpo, né? Então, ela não toca em nenhuma defesa. Entendeu? Como ela não toca em nenhuma defesa, pode dar continuação. Porque aqui tem, ó, nova alta e aqui não tem nova baixa. Certo? Agora, como eu precisei ter um gap pra dentro da vela de força de novo, né? Aí eu não vou pegar a continuação, né? Porque não tem condições aí, certo? Não tem condições. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aí, essa vela aqui, como é que ela vai finalizar. Beleza? Opa, olha só. É. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É, eu vou esperar essa vela finalizar, tá? O que ela me disser aqui nessa vela aqui, talvez, acho que vai me dar uma operação. Então, eu vou marcar essa nova posição aqui. Vou marcar essa nova posição porque ela pode segurar o nosso preço. É só marcar aqui esse lote, né? Se o preço rejeita aqui, ele provavelmente vai voltar a subir. É, tem um gap, né? Tem um gapzinho. Ó, eu vou esperar o preço descer aqui nessa defesa e eu vou pegar uma compra, tá? Vou pegar uma compra aqui. Vou ver aqui como é que vai ser essa vela. Ó, ele tá tocando aqui, mas eu queria que ele tocasse aqui, ele desse um pico de vela, né? Agora, como ele já subiu e voltou aqui, aí eu não vou mais pegar não, tá? Vou esperar. Também tá vindo fora do tempo, né, gente? Isso aí tudo é filtro de entrada, tá? Se você entra contra isso aqui, ó, muito provavelmente vai dar loss, né? Além do gap, teve movimento de alta e depois ele voltou aqui. Aí já não vai ter como a gente tá pegando, beleza? Além de ter rompido, né, a nova posição, ó. Isso aqui também é uma coisa que deve ser observada. Veio fazendo isso aqui, rompeu a nova posição, né? Ele pode sim dar continuação de movimento pra buscar lá embaixo. Beleza, beleza? Olha, só deu um gap, né? Poxa. Vou de put aqui, tá? Eu vou de put, ó. É, vamos ver aqui como é que vai terminar. Era pra não ter pegado um pouco mais acima, né? Tenho pegado um pouquinho mais acima, mas acabou que a minha taxa ficou lá embaixo. Mas vamos ver, ó. Peguei o put por quê? Primeiro registro, né? O preço fez mais uma vela aqui. Aí fez o primeiro registro de novo. Segunda vela do movimento aqui, né? Após o novo preço. Então aqui pra mim é uma continuação do movimento. Até a próxima defesa que é mais ou menos aqui, ó. Tá? Também tem o primeiro registro, né? Que é uma defesa. Aqui. Então aí eu tenho continuação do movimento, tá? Vamos ver como é que vai terminar essa vela. Olha só. Vamos ver. Deu boa, né, gente? Deu muito boa. E é isso, tá? Vamos lá. Vou explicar novamente essa entrada. E aí a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Ó. Eu tenho o que aqui? Eu tenho um comando, né? Um novo preço. Começando. Segunda vela do movimento. Nova posição. Nova baixa aqui, ó. Confirmada, né? Rompendo o lote. Rompendo toda essa posição aqui, ó. Esse posicionamento, né? E aí eu tenho uma leitura de continuação do movimento aqui. Por quê? Porque eu tenho espaço até essa defesa, ó. E o preço tinha que chegar mais ou menos até ali, né? Até ali tinha espaço até a defesa e foi o que aconteceu. Deu continuação. Certo? Então é isso, gente. É isso. Essas foram minhas entradas de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, né? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Já se inscreve, deixe seu like e compartilhe o vídeo com um amigo. Assim você me ajuda muito, né? Muito mesmo a continuar trazendo mais conteúdos como esse pra vocês, tá bom? Se você gostou, já se inscreve, deixe o like. É isso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.